Fala galera, tudo bem? Olha o que eu encontrei aqui na garagem da Santa Cruz, em Mogi Guaçu, uma lenda aí do transporte rodoviário, o famoso magnata Nielson, ex-expresso brasileiro, 5006, carro magnífico, isso aqui era uma lenda, né? É uma lenda, isso aqui na Dutra, era o rei da Dutra isso aqui, Nielson, magnata, leito, belo carro, belo carro, não sei se está dando para vocês observarem o carro, muito bonito, muito bonito mesmo, vamos ver se eu pego a frente dele aqui, carro bem alto, está dando para perceber, bem alto, carrão, né? Vamos dar uma entrada lá dentro rapidinho? Essa escadaria dele, olha como que ele é alto, não sei se está dando para ter a sensação aí da altura dele, mas olha para você ver, aqui do chão, como ele fica, aqui ó, é onde fica o chofer, e depois tem mais uma rampa aqui para cima, depois a gente vai dar uma entrada lá, mas vamos ver primeiro aqui ó, o cockpit, aqui é onde abri a porta, tinha um esquema aqui de, do ar condicionado, de ventilador e tal, de ventilação, esse aqui é o painel, que interessante ó, olha que bacana esse esquema aqui ó, igual aqueles interruptor das casas antigamente, de luz né, olha que legal, olha que bacana, E aqui ó, aqui não tem problema, olha que bacana, Rocky, que bacana, olha, vou ver aí, trocando aqui ó, o um crate inteiro, olha que... Esse carro é um Scania 112, aqui ó, está com 84, no vidro, ele está para venda né, com 84, mas no documento ele está com 85. Aqui ó, dá pra, não sei se vai dar pra ver Ó, o carro seria Nielson Vamos ver se eu chego mais próximo aqui pra dar pra ver, ó Ó, 4 de 85, tá vendo? Data de fabricação Então ele foi fabricado 4 de 85 Vamos ver o salão dele aqui rapidinho Olha isso Olha isso, gente Olha essa poltrona Como que ela deita Isso aqui realmente é um leito Essas poltronas praticamente é uma cama Uma cama isso aqui, olha Vamos abaixar aqui Olha Esse aqui se não me engano ela deita até mais ainda Opa, ela subiu, vamos ver se eu consigo Abaixar ela até o final aqui Esse é o limite dela Olha o conforto Isso aqui na linha São Paulo-Rio, Rio-São Paulo Passageiro nem sentia Com o conforto desse aqui, passageiro nem sentia De Promata 380 Aqui é onde ficava o ar-condicionado E aqui um cafezinho Máquina do café, uma geladeira Aqui ficava a geladeirinha Aqui é o banheiro Aqui é onde ficava ocupado Quando eu tava ocupado não Olha o banheiro Do bicho Um espelho aqui Inovatório Sanitário Aqui é uma janelinha Ficou escuro, né? Aqui tem um outro espelho Um outro espelhinho Só que na época dele era o que Mais avançado tinha, né? Pensando em um carrão Pra época, né? Que top Que top Aqui tá marcando Vinte e nove lugares Vinte e nove lugares Só que eu acho que não tem Vinte e nove não, viu, gente? Esse vinte e nove aqui Tô olhando, mas não é não São vinte e três Vinte e três Vinte e três lugares Vinte e três lugares Só contar, ó Um, dois Três, quatro Cinco, seis Sete, oito Nove, dez Onze, doze Treze, quatorze Quinze, dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte e um Vinte e dois Vinte e três mesmo Vinte e três Outra coisa interessante Que eu achei a altura dele, ó Pra vocês terem noção, ó A divisão do Do para-brisa lá E essa aqui É a visão do primeiro passageiro Aqui, ó Da poltrona três Olha pra você ver Como que ele é alto, ó Essa é a visão do passageiro Tá vendo? E lá a mesma coisa Só que a A cortina tá fechada Mas é a mesma altura Tá vendo, ó Como que ele é alto E lá embaixo É que fica o chofer, ó Aqui embaixo Fica o chofer, ó Ó Eu tô na altura Do chofer agora É a altura aqui Do corredor, tá vendo? O passageiro Fica mais lá em cima ainda Bacana, né? Muito bacana, ó A altura Essa é a altura Do passageiro daqui, ó Que no caso Deixa eu Abre o escote Olha lá Que é Esse passageiro aqui, ó É essa altura aqui, ó Tá vendo? Ó Ó É essa altura E aqui mais pra baixo É a visão do chofer, ó Essa é a visão do chofer Pessoal Espero que gostem Ficou um pouco comprido aí Mas Vale a pena, né? É um belo carro Um abração aí, ó Até mais Fiquem com Deus